Dando cumprimento ao mandato de prisão, foi preso pelos agentes de polícia do 17º DT um rapaz de 24 anos que em 2018 assaltou uma residência que estava em reforma na Barra de São Miguel E lá ele subtraiu celulares de oito trabalhadores, além de objetos pessoais e na saída ainda roubaram um Ford Ranger, uma moto CB Twister e então tomaram o desfile ignorado Em razão deste fato, ele foi preso, porém foi posto em liberdade e foi justamente nessa ocasião que ontem os policiais do 17º DT encontraram esse rapaz E trouxeram-no para o síspe de Marechal de Odoro e aqui ele se encontra preso à disposição da justiça